E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tia Assombrada, vamos lá ler. Ele não é muito curtinho não, mas vamos ler como o último de hoje, tá? Nomes já alterados. Minha tia Z, desde criança, foi atormentada por coisas sobrenaturais. E toda vez que a víamos quieta no canto, todos da família já sabiam que ela estava rezando, pois estava vendo, ouvindo ou sentindo algo. Ela não é a única da família a ter experiências assim. Acho que a única que não passa por isso é a minha mãe, sortuda. Pois todos os outros irmãos e sobrinhos, inclusive eu, também já tiveram um caso sobrenatural no currículo. Não me lembro o ano exatamente, mas eu devia ter uns 10 anos quando isso aconteceu. Hoje tenho 25. Meu tio João, o esposo da Z, era caminhoneiro. E na época, durante alguns dias na semana, ele trabalhava durante a madrugada. E minha tia ficava com seus três filhos em casa. Dois deles já tinham mais de 20 anos na época, e a menor tinha 10, como eu. Já era tarde, e minha tia já estava se preparando para ir dormir, já que os filhos já tinham ido se deitar. Só que todos os quartos eram afastados uns dos outros. O do meu primo mais velho era o mais próximo. Mas mesmo assim, se ela o chamasse, teria que gritar alto, para que ele ouvisse. Ela contou que nessa noite, caiu no sono bem rápido. E de madrugada, quase para amanhecer o dia, ela disse que devia ser umas 4 horas da manhã, ela acordou com um sussurro masculino, e muito grave, ao redor do quarto, que repetia sem parar. — Eu sou seu anjo da guarda. Eu vou te proteger. Vou cuidar de você. Nunca vou embora. Vou ficar aqui com você para sempre. Eu preciso de você. Você está me ouvindo? E essa voz repetia isso incansavelmente. — Eu, hein, anjo da guarda? Que medo de... Minha tia, na hora, acordou confusa, e por um instante achou que fosse o meu tio falando no telefone ou algo assim. Mas um segundo depois, ela lembrou que meu tio não estava em casa. Ele estava trabalhando. Aí, na hora, ela gelou. Não conseguia nem se mexer. Então, a única coisa a fazer era começar a orar. Aquela voz parecia que nunca ia se calar. Ela não quis nem abrir os olhos, e orou sem parar, e perdeu a noção do tempo. Depois de muito tempo, a voz parou, e ela ainda ficou sem abrir os olhos uns instantes. Passou alguns segundos, e ela tomou coragem e percebeu que já tinha amanhecido, porque dava para ver a luz pela janela. Então, ela se levantou e foi ver as crianças, se estava tudo bem. E estava tudo normal. Ela disse que nem viu o resto da madrugada acabar, de tanto era o medo. Mas não conseguiu dormir. Nesse dia seguinte, ela contou tudo para o seu marido, que sempre foi muito cético com essas coisas. Para ele, minha tia tinha problemas psicológicos, e por isso via essas coisas. Ele é meio carrasco. Mandava ela ir se tratar e ria quando ela contava o sufoco que passava. Ela estava muito assustada, e pediu para que meu tio não fosse trabalhar aquela noite. Então, ele conseguiu trocar o seu turno e ficou em casa, mesmo achando que era tudo maluquice da cabeça dela. Mas acabou se preocupando e ficou. Minha tia sentiu alívio, que iria dormir com o esposo essa noite, achando que estaria protegida. Então, chegou novamente a madrugada. Provavelmente o mesmo horário da noite anterior, umas 4 horas da manhã. Ela deduz que era essa hora, pois duas horas antes, ela tinha que tomar um remédio, pois estava com os problemas na vesícula, e tomava o remédio duas horas da manhã. Então, se baseando nessa hora, ela acha que era quatro horas. E tudo aconteceu de novo. E ela começou a ouvir a mesma coisa, só que agora ela tentava acordar o meu tio cutucando o braço dele, e nada. Ele nem se mexeu na cama. E aquela voz não parava de falar as mesmas coisas. Ela começou a chorar de tanto medo, e rezou com toda sua fé. E dessa vez, ela caiu no sono. Na verdade, ela deve ter desmaiado, ela contou. De tanto que era o medo. Quando ela despertou, já era quase 11 horas da manhã. Ela foi falar com o meu tio e questionar por que ele não tinha acordado. Por que ele não tinha acordado ela mais cedo, para fazer o café e o almoço. E ele estava sentado na sala. Meu tio é moreno. E ele estava branco nessa hora. Mal piscava. E o olho estava regalado. E por algum motivo, a minha tia já previu que ele tinha visto algo. E adivinha só? O meu tio, todo cético e corajoso, ouviu tudo o que aconteceu à noite. Ele também ouviu tudo o que aquele homem falava para minha tia. Ele disse que sabia que minha tia estava cutucando ele para acordar. Mas o medo dele naquela hora era tanto que ele a ignorou. Só que para ele, a situação foi pior. Porque ele disse que quando acordou com esse homem falando no quarto deles, ele tomou um baita susto e achou que alguém tivesse invadido a casa. Então ele ia levantar. Só que quando ele reparou, disse que havia um homem negro, alto e jovem. Mas ele não conseguiu ver o que ele vestia. Era como se só pudesse ver o seu rosto. E por mais escuro que estivesse o quarto, ele conseguia ver nitidamente esse ser. Parecia que só ele estava iluminado no quarto. Como num sonho, que está escuro, mas você consegue ver as coisas. Não era um monstro. E não tinha nada de errado em seu rosto. Exceto pelo olhar fixo na minha tia. Como se só tivesse ela no quarto. Ele disse que o homem estava sentado do lado da minha tia, num banco invisível. Pois não tinha onde se apoiar. Opa, derrubei a caixa. Pois não tinha onde se apoiar do lado da cama. E enquanto falava aquelas coisas, ele olhava para ele. Sem se mexer nem piscar. Meu tio então se virou do lado oposto da cama. Cobriu a cabeça e ignorou os cutucões que a minha tia dava nele. Depois disso, ela pediu só para que ele rezasse. Mesmo que fosse cético, ela disse que todo mundo precisa de proteção. Depois disso, meu tio nunca mais duvidou da minha tia. Minha tia diz acreditar que por ela ter esse dom, os espíritos vêm atrás dela para buscar ajuda, ou apenas por ela poder ouvi-los. Como se ela fosse um imã para eles, tanto para entidades boas, como para as ruins também. Eles se mudaram para o sul de Minas em 2015, e já aconteceu muitas outras coisas por lá também. Já que quem atrai essas coisas é a minha tia, e não as casas que eles moram. Mas ela diz que só está sã até hoje, porque mantém sua fé firme e forte. Fim. Ana, linda, adoro o trabalho de vocês e admiro a seriedade como vocês tratam o assunto. Já arrastei todos os meus amigos para conhecer o canal, e agora são todos fãs também. Inclusive a minha mãe. Fã da Dora Maria. Beijos para vocês e para os bebês. Muito obrigada. Mas e aí? Era o anjo? Sou seu anjo da guarda e vou te proteger? Mas vem falando desse jeito assim, no meio da madala. Medo, né? A gente fica assustado com o anjo da guarda desse jeito. Será que ele era realmente um anjo da guarda? Ou ele era um espírito meio maluco que queria ser o anjo da guarda? Não sei por quê. Ou alguma coisa de outra vida relacionada a ela? Algum espírito de outra encarnação da sua tia? E aí ele ficou meio... Obcecado? Vamos ver aqui... Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.